Marcelo, um mazão e vai? Um mazão e vai O senhor tem que entender Tá pronto, velho? Pronto? Ó, isso aí tem nós aí também Isso aí dá realidade Deixa aí Acha que tá bom pra começar 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí?